Oi gurias, tudo bom? Hoje eu vim trazer uma resenha dose dupla pra vocês. Eu vou resenhar a base da Safira e também o corretivo. Eu comprei esses produtinhos na Pérola's Make e eu fiquei muito curiosa pra testar porque tem bastante gente fome dessa marca, eu não tinha testado nada deles ainda. Então, comprei a base e o corretivo, mas vamos ver se eles realmente são incríveis, como todo mundo fala. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o teu like e é claro, quando terminar esse vídeo, corre no Instagram pra seguir a gente porque a gente tá rumo aos 4K. Vamos lá? Vou começar colocando a minha faixinha. Eu já hidratei a minha pele, limpei e passei o primer. Limpei com água micelar da Ubi Rose, passei esse creme hidratante da CeraVe, passei o primer da Max Love Anticraquelomeno. E agora nós vamos para a base. Eu resolvi fazer um lado a base e um lado o corretivo primeiro, pra gente poder ver a cobertura dele também. Eu já tinha aberto pra ver a cor dela, ó, pincelzinho limpo, pra vocês verem a textura, é uma base bem grossa. Ela é uma base líquida mate. Eu vou ler o que que promete aqui na embalagem dela mesmo. Secagem rápida, longa duração, acabamento natural, hidratante, textura validada e alta cobertura. Vamos ver se ela é realmente tudo isso. Eu vou aplicar no lado de cá a base primeiro. Ó, eu vou aplicando, dando batidinhas pra não tirar a cobertura. Essa minha cor é a cor... não tem a cor, gente. Coro? Tá bem pequenininho aqui embaixo. Ó, é uma base bem difícil de espalhar, como vocês podem ver. Tô aplicando aos poucos pra não ter problema. Eu não gosto de aplicar assim. Agora eu puxo pra baixo. Vou aplicar também aqui na olheira. E agora eu vou ficar com uma esponjinha limpa também. Essa aqui é da Plumvel, pra dar batidinhas pra gente ver o acabamento dela. É o meu jeito preferido de aplicar a base, tá, gurias? Eu gosto de aplicar pro pincel e dar acabamento com a esponjinha. Essa aqui tá úmida. O que que eu posso ver? Que ela não é alta cobertura. Ela é uma cobertura muito boa, eu diria eu que é média pra alta, mas ela não é alta cobertura. Como vocês podem ver, ó, eu consigo ver a minha pele aqui. E o tom dela, até que eu gostei do tom dela, assim. Ele parece ser bem branco quando tu começa a aplicar, mas depois ele já vai meio que dando uma oxidada, ó. O lado com base e o lado sem. Ela é uma cobertura média pra alta. Vamos ver se ela aceita camadas? Vou pegar mais um pouquinho aqui. Vou aplicar só no centro do rosto, que é onde eu tenho mais necessidade de cobertura. Vou dar uma batidinha assim. Vem com a esponjinha. Vocês podem ver como ela oxida, né? E olha o tom dela na hora que a gente aplica. Ela super aceita construir camadas e fica bem bonita. Também não vou colocar muito, muito que eu quero botar corretivo pra gente poder ver, né? Mas, ó, uma cobertura eu diria bonita. E por ser uma base mate, eu achei que ela ficou bonita no rosto, assim. Agora no lado de cá, a gente vai aplicar primeiro o corretivo. Pra vocês verem a cobertura dele, ó. Ele é um corretivo... Esse aqui também é na cor 1. Corretivo líquido, o que ele promete? Alta cobertura, secagem rápida, efeito mate e tem vitamina E. Ele é mais hidratantezinho, né? Já que tem vitamina, ó. Vou aplicar aqui. Esse aqui eu já dei uma usadinha nele, mas não sozinho, assim. Sempre usei ele misturando com o outro. Gente, ele é bem líquido, né? Gostei do tom meio amareladinho. Vou dar batidinhas. A gente vai ver a cobertura dele. Nossa, eu gostei bastante. Eu não tinha usado ele sozinho, então tô bem surpresa. Olha como ele cobre bem. Coloca aí, editor, um takezinho sem corretivo e agora a cor. Ainda consigo ver a minha olheira, mas ele cobriu bem e ele ficou bem hidratante. Vou aplicar ele aqui, ó, pra gente poder ver ele com a base e como é que ele age. Aplicar no mesmo jeito que eu apliquei do outro lado. Aplicar aqui também na manchinha pra gente ver como é que ele fica. A fragrância dos produtos não é muito gostosa, tá, gurias? Mas nada que atrapalhe no uso. Nossa, amei! Olha como ficou bonito agora com o corretivo. A cor eu gostei também, achei que tá um tom bem certinho. Olha agora com a base e com o corretivo. Claro que eu tenho uma olheira bem profunda, mas eu achei que cobriu bastante. Vou aplicar a base aqui no lado de cá agora. Mesmo sendo uma base mate, eu não achei que ela ficou com o acabamento muito seco. Já que eu tenho a pele mais seca, eu tava com medo que ficasse muito ressecado. Mas não, ela fica até com o acabamento bonito, assim. Ela tá sequinha na pele, mas eu não sinto, assim, repuxar, que nem acontece com algumas bases mates. E eu sei que vocês gostam bastante de base mate. Por isso que eu resolvi testar essa. Que é uma base bem baratinha. Ó, vou puxar um pouquinho pro pescoço. A cor deu bem certinha até. Ela não tem muitas cores, tá, gurias? Pelo que eu vi, lá no site da Pérolas, ela não tem muitas cores. Então, acho que pras meninas de pele negra, não vai ter. Mas, vamos lá no Insta da marca, né, pra fazer barulho e pedir que tenha mais cores. No acabamento, ó. Achei que ela ficou bem bonita até no vídeo. E esse lado que tava com o corretivo, eu vou aplicar novamente, né, pra ficar igual o outro. Mas eu já gostei bastante da cobertura dele. Então, eu faria assim com essa base. Eu aplicaria o corretivo antes, a base e o corretivo depois. Pra ter uma cobertura maior ainda. Eu achei que ela ficou bem bonita na pele. Bem confortável também. Agora, a gente vai esperar secar um pouquinho, né. E vamos fazer o teste da transferência e também da água. Enquanto eu espero ela secar, já tirei a base da boca. E vou passar esse primer da LF Pro, porque minha boca tá bem ressecada. Agora, eu acho que a gente já pode fazer o teste de transferência nesse lado de cá, que já tá seco mais tempo, ó. Tô aqui com meu papelzinho já, bem lefinho. E vou fazer aqui nessa parte, ó. Ah, transferiu um pouquinho. Mas assim, gente, transferiu bem pouquinho mesmo. Só aqui que eu senti que transferiu um pouquinho. Mas ela tá bem sequinha, assim, no rosto, bem confortável. Agora, vamos pro teste da água. Nem a base, nem o corretivo prometem ser a praga d'água, mas eles prometem ter longa duração. Então, né, vai que eu dou uma suadinha. Eu já fiquei com o nosso borrifador, que viu a nossa marca registrada. E vou dar umas borrifadas na minha cara, pra ver se vai escorrer com a base ou não. Agora, eu vou esperar se ela vai escorrer só a água ou também vai escorrer a base. Uh, tá dando uma coisinha ali, ó. Eu já senti que aqui mudou um pouco o tom. Ó, ela escorre bem pouquinho, mas escorre a base, gente. Seu passado dela sai. Então, ela não é resistente à água. Ó, ela já tá secando aqui. E aqui nessa parte ficou bem feia. E eu senti que ela apertei um pouco da cobertura das que ela molando. Então, reprovado no teste da água. A base tem 30ml e o corretivo tem 4ml e os dois, cada um custa 10 reais lá no site da Pérolas. O que eu vou dizer da base? Achei difícil de espalhar, mas colocando aos poucos, espalhou, ok. Não é preferida, mas ok. No quesito de mate, ela fica sequinha, mas não fica ressecada. Então, ponto positivo. Secagem rápida. Sim, ela seca bem rápido. Então, você tem que até, sabe, espalhar ela rápido. Que nem eu vou falar pra vocês. Eu fui espalhando ela aos poucos pra não secar. Longa duração, não posso dizer exatamente se tem longa duração. A gente já sabe que ela não é resistente à água, mas ela é sim resistente à transferência. Então, é mais ou menos de longa duração, né? Acredito que se tiver muito calor, ela vai sair. Acabamento natural, eu achei que é um método natural. Mesmo ela tendo uma cobertura maior, assim, fica com um método natural. Consegue ver a pele embaixo, tranquilo. Sim. Hidratante? Diria que sim, porque mesmo sendo uma base mate, ela ficou bonita, ficou com um viço. E não se tiver pele ressecada, então, sim. Textura veludada? Diria que sim, porque eu não sinto necessidade de passar o pó após passar ela. Mesmo sabendo que o pó vai durar mais, não sinto necessidade, assim, de selar com pó. Alta cobertura? Hum, diria que ela tem média pra alta cobertura. Tu consegue construir camadas. Então, é uma base boa, mas no verão, acho que não vai dar muito certo. Porque no inverno, é ótimo pra usar no inverno. E pras meninas de pele oleosa, não sei se essa questão dela escorrer, né? Quando soa, se não vai querendo ou não sair na zona que tem mais oleosidade, sabe? Eu adoria meio aprovada, não tem isso? Eu diria que é uma base muito boa, mas daria pra misturar com uma base mais resistente ou também botar um fixador. Agora, sobre o corretivo. Ele promete alta cobertura, eu diria que ele também tem de média pra alta cobertura. Secagem rápida, sim, seca bem rápido. Fica com efeito mate, que nem promete aqui, mas é efeito mate bonito. Não fica craquelado. E tem vitamina E, o que eu gostei bastante, porque ele fica bem hidratante embaixo da área dos olhos. Então, eu gostei muito desse corretivo, vou usar ele mais, vou misturar com algum mais pesado. Eu gostei bastante da textura que ele deixa embaixo dos olhos. Agora, me conta aqui nos comentários se tu já conhecia esses produtinhos e qual que tu ficou com mais vontade de testar. Também comenta aqui se tu conhece algum produto da Safira que eu preciso testar, que tu ame, tá bom? Tchau, tchau!